20ª Legislatura. Registro a presença dos deputados Noraldino Júnior, João Magalhães, Adriano Alvarenga e Rafael Martins. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, presença também do deputado Sargento Rodrigues. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vamos suspender agora a reunião por alguns minutos para entendimentos. Obrigado. 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 Obrigado.